Hoje eu vou ensinar o meu amigo a andar de moto, galera. Vai de boa! Olha! Vai, vai faltar! Nossa, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Foi! Ele saiu! Saiu, saiu! Fala, galera! Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar o meu amigo a andar de moto, galera. Quem que aí tá assistindo o vídeo que não tem um sonho de andar de moto? Sei que muita gente que me assiste já anda de moto, já domina, tá ligado? Mas tem muita gente que me assiste que não faz ideia de como andar de moto. E pra gente que anda de moto, você que tá me assistindo, você que sabe andar de moto, você deve estar se perguntando, Renato, como que os caras não sabem andar de moto? É tão fácil, é tão rapidinho, é tão rápido aprender. Vocês que se enganam, galera. Eu vi muita gente com dificuldade pra aprender a andar de moto. Parece algo fácil depois que você aprende. Mas quando você tá aprendendo, é muito difícil, tá ligado? É eu mesmo, é que eu gostava tanto, 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 pai, tanto, que eu peguei as coisas muito rápido. Mas hoje, o cara que eu vou ensinar de moto, nada menos, nada mais... Cadê ele? Deixa eu ir atrás dele. O John Vlogs, finalmente te encontrei, meu amigo. Hoje, você chegou aqui dos Estados Unidos faz quanto tempo que você tá aqui no Brasil morando? Um mês. Um mês? Um mês, por aí. Hoje eu vou te ensinar, tá ligado? Só que assim, eu sei que a mãe dele, que provavelmente deve estar assistindo esse vídeo, a Daniele, ela não curte muito que nem andar de moto, que ela acha muito perigoso. Mas ó, fiquem tranquilos, todo mundo, você, Daniele, fica tranquilo, que eu vou levar ele lá no autódromo, que ele vai praticar com toda a segurança do local. Vai ter ambulância. Mano, vai ter até ambulância. Caso você cair, certo? Vai ter capacete, vai ter tudo bonitinho. Eu sei que eu sei, John, você vai ser o cara mais fácil que eu vou ensinar. Eu já ensinei muitas pessoas, galera, mas muitas pessoas mesmo. Só que, mano, você, eu acho que não vai ser um desafio tão grande pra mim, porque eu já vi você dirigindo a moda do Rabicó. Você erra algumas coisas, mas hoje, mano, não é a moda do Rabicó. A moda do Rabicó é 300. A moda que ele vai prender, moleque, é uma moda que eu não recomendo ninguém começar nela. Vai ser... Eu tenho que andar nela. Vai ser uma Honda Honda. Você vai prendendo umas 600. Amor, deixa eu ver se eu fico bonito nela. Você vai prendendo umas 600, moleque. Pesada, hein, mano. Pesada. Olha, é o mais suave. Essa aqui é pesada. Pesada. Você tem ideia de como... Mano, você tem ideia de como andar nela? Ah, mano. Aqui é paradinha, você bota pra cima. Nossa, mano. Meu Deus, não, John. Não, não, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar tudo hoje, mano. Tá no neutro? Nossa, não, John, desce. Tá no neutro. Desce, John. Eu vou te ensinar tudo, mano. Tá no neutro? Não, só quero dizer que tá no neutro. Tá no neutro. Aí já pode ligar apertando... Vai. Ah, moleque. Ah, ligar eu sei. Aí, ó. Eu não vou botar de primeira, não, porque a gente não tá no lugar adequado. É, acho que é melhor também, não. Ô, John, essa você tem que ficar lá. Bora desliga, quero ver. Ah, eu tô falando. O John, assim, ele é que ele não tem prática, tá ligado? Mas ele sabe um pouco, sim, como andar de moto, como ligar. Tá certo, pode ir. Você vê que ele tem muito medo, tá ligado? E é por isso que eu vou ensinar ele a andar numa Hort, numa 600. Porque ele já tem essa base. Se ele não tivesse base nenhuma, eu ia dar titã pra ele. Mas, ó, John, é o seguinte. Essa moto que ela é tão forte, que se você catar o acelerador dela e fazer isso aqui, ó, ela empina. E você cai pra trás. Enfim, vamos lá no autódromo, que a gente... Vamos conseguir uma carona pra você primeiro? Cadê os caras? Aqui, ó. Vai te calar. Ô, Mike, olha. Você leva o... É, ele vai comigo, ele falou. Vai com você? Deixa eu ir lá no autódromo. Falou. Então, galera, eu vou levar a Horneteira, eles vão de Camaro pra lá. Então, até o autódromo, mano. Pronto, gente, chegamos aqui no autódromo. Que nem eu falei, a gente veio no autódromo, tem ambulância, tem tudo. Trouxemos já a Hornete, os caras de Camaro já chegaram, e, mano, quero te fazer uma pergunta crucial. Tá nervoso? Tá nervoso. Tá nervoso? Claro, não, tá uma moto, mano. Agora eu quero saber, você tem medo? Tem. Tem medo? Quem que medo, hein? Então, não, hoje... Vou deixar até minha câmera ali, porque... Isso aqui, mano... Segura aí, porque eu tô... Vai virar a diversão pra você. Então, monta nela. A primeira coisa de tudo que eu sempre falo, vou te ensinar os passos básicos, é se acostumar com o peso dela. É fácil você saber, se você for muito pro canto, você sabe que ela vai tombar, né? É, né? Mas, ó, segura. Ó, relaxa, tá vendo? Relaxa, mano, ó. Exato. Sente a moto, é moleque. É, sente a moto, mano, ó. Você sabe que você consegue controlar ela, mano. Vira o guidão, ó. Isso, isso. Ó, eu medo. É tudo mais pesado nessa moto. Beleza. Como ligar ela, não preciso falar mais nada. Esse bagulho aqui, a embreagem, igualzinho de carro, apertou... Ah, mano, tem um problema. O John só dirige carro automático. Então, é um probleminha. É um problemão, na verdade, tá ligado? Quem dirige carro manual, tira de letra. Enfim, você vai apertar a embreagem. Vai apertar a primeira para baixo, mano. Que seria a primeira. E só a embreagem está acelerando. É, deixa tudo pra cima. É. Não? É. Devagarzinho, isso vai devagarzinho. Tá ligado. Se você segurar a embreagem, acelerar no máximo e soltar... Você vai acertar o meu camado. É, você vai acertar o camado dele e vai virar um piruleto pra trás. Ô, louco. Vocês estão me dando medo. Não, mas é, mano. Não acelera muito, mano. É sério. Você vai na garupa. Não, não posso ir. É pior. Tu não fala pra assinar alguém que você tem que ir na garupa. É pior, mano. É muito... A moja é pesada. Você vai na garupa, fica mais pesada ainda. Porque pra mim, aprender a andar com garupa foi outro nível, mano. Então você dá um rolê comigo aqui na garupa pra eu ver. Pode ser. Pode ser aqui mesmo. Vou fazer aqui rapidão com você. Vamos dar uma voltinha aqui? John, pra moto estar na neutra, tem que acender esse verdinho em painel. Se eu botar primeiro, ó. Ó. Pera aí. Aí. Só meu neutro. Então. Beleza. Pra ligar a moto, assim, você já sabe. Acabou a bateria, quer ver? É ronda, né? Mecânico, vem aqui. Acabou a bateria da marca. Porra! Ó. Você acaba a bateria de uma moto, o que você faz? Ó, louco. Já não sei começar a moto. Ainda mais quando... Empurra, empurra, empurra. Não é, mano. Que eu fiquei ali... Os caras ficam fazendo vlog ali, ó. E eu tive que ficar desligando a moto 50 vezes. Ó, vou te ensinar, John. Como faz... Partida elétrica. Uma chupeta. Beleza. Tá no neutro. Aperta a embreagem levemente até o final. E... Joga a primeira bolacha. Mano, se você fazer o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Se puder daí, não. Então, isso aqui, ó. Você não quer isso. Eu não acelerei tanto. Então... Não, acelera. Você vai dar uma... Cuidado. Ai... E é porque eu sei freio, então, ó. Quer uma dica, John? Não vai. De primeirinha, não acelera. Só vai controlando assim na... Embreagem, tá ligado? Só vai controlando. Mano, deixa eu ver. Muta aqui. Vem aqui, John. Vem, garuco. É, ó. Segura em cima, ó. Só pra dar uma volta, cara. Ó, vou de boa. Vai levar a andar devagarzinho, ó. Não, não, não. Na moral. Não, não. Claro. Ó. Ó. Ele saiu de um jeito aqui que eu acho que ele vai empinar não, né, mano? Ele já fez isso comigo. Acho que vai empinar não. Será? Vai não. Mano, chegou o grande momento. Eu dei umas dicas ali pra ele. Foi pra ele tomar cuidado. Só deixa eu ver se a alma tá ligando, porque ele não devia ter desligado. É. Vai, John. Toma cuidado. Mano, não me decepciona. Beleza? Jogou o pezinho. Mano, pelo amor de Deus. Deus me ajude. E o que... Nossa, eu devia ter dado a notícia pra ele. Primeira e isso. Beleza. Ó, tá de primeira, John. Pelo amor de Deus. Vai de boa. Olha. Vai, vai soltando. Nossa, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá andando. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi. Ele saiu. Saiu, saiu. Ufa, mano. Ele saiu. Mano, tomara que dê tudo certo. Deus abençoe. Agora é com ele. Não tem mais o que eu fazer. Ele já sumiu. Aparentemente, ele já tá andando devagarzinho. Agora vamos ver como que ele tá lidando em cima da moto. Troca de marcha. A segunda. Calma, mano. Aí já é demais. Vai, pra cima. Voltou pro neutro. Voltou pro neutro. Ó, primeiramente. Parabéns. Foi com calma. Você falou que foi com calma que é pedrada, né? É, mano. Ué. Tô indo com calma. Agora você vai na garupa? Não, não vou não. Mano. Continua a pista lá, ó. Mas joga a segunda. Fala assim, ó. É mais fácil ele ir ali e voltar aqui, ó. Fica fazendo assim. Não, não. Acho que é melhor ele seguir reto pra você voltar. Vai lá. Joga a segunda. Lembra? Lembra de jogar a segunda. Sempre tá aqui a empurradinha, né? É pra sair. Eu tenho medo de sair de muito rápido, né, mano? Aí. Aí, moleque. Nossa. Meu aluno tá dominando, irmão. Tá dominando. Que nem eu falo, mano. Você tem que passar confiança pra ele. E agora, ali em cima da moto, ele vai ter que se virar. Porque não tem jeito. Vamos de segunda. Aí, ó. Tá de segunda, mano. Tá de segunda. Vamos ver como que ele vai andar aí na GoPro. Ó, louco. E agora como é que faz pra voltar, mano? Eu vou reto. Foda-se. Ó, louco, mané. Zica. Vou reto. Não sei como é que volta. Vou dar a voltona. Nossa senhora. Aí, ó. 30 por hora, de boa. Com cautela, tranquilão. Fazendo a pista como se estivesse no kartzinho. Ó, e aí o medo. Caraca. Agora não tá que nem o kartzinho, não. Maior decidão, mané. Fazer a volta, gás. Ó. Tirar e vou botar de primeira. Voltamos pra primeira. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos pra segunda? Não. Vou descer travado na primeira aqui. Senão, nós vai pegar um engatezinho. Ô, louco, mané. Nossa, dá um cagaço danado, mano. Tô tremendo. Vocês não têm noção aqui, ó. Tremendo. Agora sim, ó. Chegou aqui. Segunda. Mano, ele tá descendo agora. Olha isso, mano. O moleque tá mandando muito bem. Já tá andando... Andou quase a pista inteira, mano. Ah, ele dominou demais, velho. Dominou muito. Aí, ó. Fui. Deu pra ir. Nossa senhora. Fazendo graça perto dos caras, não pode, né? Calma. Ah, dominou, mano. Dominou, parece que tem que sair na de moto. Mas pior que ele não anda de moto. Ele ia do... Ai, meu Deus. Quase caiu. Moleque. Quero ver o neutro agora. Vamos ver. Só jogar o neutro. Respeita, né? Respeita. Não, não, não. Ah, dominou. Achei que ia morrer, mano. Viu o golzinho vindo a milhão. Falei, ferrou. O golzinho de arrancada lá? Ele tá fazendo os testes na pista. Pediu até de escova. Falei, não, relaxa. Aí, ó. Golzinho aí, galera, ó. Mano, agora fala, John. Qual foi a sensação? Liberdade. Como que foi? Gostei, mano. Mas, tipo, eu tenho medo. Deu pra galera me escutar? Falei com ele. Deu, deu, deu. Acho que... Tomara que sim, né? Amiga, ó. Uma hora que eu notei que tava com a GoPro, que eu tinha esquecido que tinha GoPro comigo. Nossa, mano. Deu um ragaço. Por quê? Na descida ali, eu deixei de primeira. E quando eu desci, né? Que tava segurando o cadinho a velocidade e tal. Aí eu desci já no reto aqui. Aí eu, bum. Foi de segunda. Aí foi mais tranquilo. Mas o que você gostou? Foi muito difícil? Gostei, mano. Gostei. O negócio aqui vai se empolgando, sabe? É. Moto é assim, mano. Um pouquinho em pouquinho vai se empolgando e daqui a pouco tá no chão. Moto é assim, mano. Mas, mano. O John foi um pouco fácil de ensinar, tá ligado? Acho que a questão era mais... Mais deixar ali. Tirar o medo. E outro. Ele aprendeu no hornetão. É uma parada mais complicada. É uma moto de 600 cilindade. Pra dar uma moto pra uma pessoa mais experiente. Mas o John tirou de primeira, mano. De primeira mesmo. Curti. E outra. Sabe o que a gente deu a segurança toda? Tá. Autódromo, mano. Será? Ô, você tá aqui no autódromo? Tá empilhando ali, mano? É, mano. Autódromo. Aqui é o lugar de acelerar, mano. John, espero que na segunda a gente vai melhorando esses passos. E daqui a pouco você já tá acelerando com a gente correndo aqui. Aí eu compro uma aí e vou pra Floripa com você. É, isso aí, mano. Eu tô atrás de vocês. Nossa, outro boquinha. Outro boquinha na viagem. Ele vai atrás do boquinha, hein? Nossa, 70 boquinha, ó. Eu não tenho medo. Na viagem é 120. Não. Boquinha vem é 60. De mil. Essa aqui é uma 600. De mil. Ele, ó, sabe a descida que você desceu em primeira? Ele desligava a moto, praticamente, entendeu? Não, mas Chico, se liga. Depois que eu aprender direitinho, mano, eu não tenho medo, não. Velocidade eu gosto. Todo mundo gosta de velocidade. Dá, é bom, né? Negócio é adrenalina, mano. Igual, tipo assim, quando você corre com o i8. Não é adrenalina? E quando o Corvette passa, não é muito mais adrenalina? É que você tá perdendo aí. Ô, só pra chegar lá no lugar do rastro, você tá ligado que você só viu a minha placa, né? Eu não lembro. É. Eu não lembro. Quem perde nunca lembra, né? Não, mas eu não perdi, mano. Entendi. Você tá ligado, né, John? Enfim, aprendi a andar de moto. Gostou? Passei no teste? Passou no teste, mano. Aprovado. O que você achou, mano? Mano, foi bem até pela primeira vez com a Hornet, né, mano? De verdade mesmo, eu acho que ele andou meio mal, mano. Os inscritos também acham. Não, mano, não fala isso, não. Eu sei. Você tem que preservar. Ô, a mãe dele tá assistindo isso. Tá vendo, Daniel? Tá vendo? Tá falando pro seu filho correr. Não, filho. Não correr, não correr. Não correr, não correr, não. Nem se ele fala sozinho. Ouvi eu. Você vai pegar mais experiência. Vem aqui de primeira. Volta nesse colho aqui. Sozinho, sem gravar. Pega experiência. Depois de acabar o vídeo, você dá uma... É, mano. Você é mancado? Eu não deixo morrer a moto nenhuma vez. É, mano. Tem gente que morre. Parabéns. Isso. Não, eu só queria entender. Potei no neutro, papo. É, não, não. Ô, João, você foi ótimo. A minha parada que eu fiquei com medo é que você... Se soltar a embreagem, meu negócio da embreagem tava soltando aqui assim. Mas é bom ter medo assim. É, é bom. Me deixaram com o gagaço da embreagem, mano. Nossa. Mas é isso aí, mano. A moto é igual uma arma. A ninja? A ninja lá do... Ah, não. É outra... Ela, eu soltava a embreagem, tipo... Filha, a ninja, você pode rodar o acelerador que ela não empina, filha. Ela empina um cadinho, não o tanto. Não, isso aqui... Comigo teve uma vez que ela saiu um cadinho. É meio um cadinho, assim. Isso aqui saiu um cadão e um tucutão. Eu parei, eu parei. Enfim, mano, parabéns. Eu vou ver ali qual foi a relação dos caras. Passou o teste. Mano, moleque representou mais um aluno formado pela escola Renato Garcia, motocibilismo. Mano. Andou bem, né? Você viu? Andou, mano. Cara, andou melhor que você indo pra Floripa, mano. Ele falou, ele passou aqui mais rápido porque você indo pra Floripa. E ele falou ali, nossa, a moto é forte, né? Porque ele não andou na minha. Andou bem, né, mano? Mano, andou bem, velho. E eu queria depois dar uma volta também. Sem vídeo, porque eu quero comprar uma pra mim dessa. É, né? Eu vou te ensinar também, Maicola, tá bom? Deixa aqui nos comentários, galera, se vocês querem conhecer no Maicola a andar de moto. Porque o Maicola, já andou de moto na vida? Mano, eu sei andar de 150, mas é tipo uma grandona, assim. Mas já andou quantas aí, 150? Poucas, poucas. Quanto, tipo... Tem carteira. Ah, beleza. Não sei não, hein? Mas, galera, vou deixar nesse vídeo pra aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.